Olá meu amigo, olá minha amiga! Seja bem-vindo de volta ao nosso canal e eu fico muito feliz em saber que você está acompanhando cada vídeo da série Você no Topo de Tudo. E hoje eu estou aqui para lançar mais um episódio, é antes do Natal, estou aqui para falar sobre mais um episódio da série Você no Topo de Tudo. Mas, se essa é a primeira vez que você está aqui visitando o nosso canal, olha, já vou te intimar, já deixa o seu like aí, não se esqueça de se inscrever, dá o seu feedback por meio do seu comentário, ativa o sininho para que você possa ficar bem inteirado dos conteúdos que a gente vai postando aqui. Hoje, vamos falar, para estar no Topo de Tudo ou para atingir o Topo de Tudo, a gente tem que estar bem. Então, vem comigo! Ninguém consegue ter sucesso absoluto na vida se não estiver bem, primeiro, consigo mesmo, segundo, com a sua família, com seus amigos e com as pessoas de um modo geral. É ou não é? A gente tem por mania de muitas vezes ficar aborrecido com um, aborrecido com o outro, porque fulano falou aquilo e Beltrano disse aquilo e papapá, e ficamos magoados. Afinal, somos, como eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, somos seres humanos, somos munidos de sentimentos, temos o nosso coração, o nosso cérebro. Tem coisa que pessoas falam que a gente não gosta, tem outras coisas que outras pessoas falam que a gente gosta, e tem coisas que a gente não quer nem ouvir. Mas uma coisa tem que ficar clara e a gente precisa entender. Não importa qual foi o problema que nos causaram, não importa qual é o tamanho da mágoa e a ferida que abriram em nosso coração. A gente, para ter sucesso na nossa vida, como pessoa, como profissionais, como equipe, seja como for, como empresário, como trabalhador, como empregado, como artista, a gente tem que estar bem consigo mesmo, primeiramente, e depois temos que estar bem com o nosso próximo. Por isso, aproveita essa data de Natal, que é tão sugestiva. E se alguém te magoou, mesmo que não tenha sido você que tenha errado, demonstre humildade e procura se reconciliar com essa pessoa, procura dar um abraço nessa pessoa e dizer, olha, me desculpa se esse ano eu vacilei com você, se eu enrei com você, eu estou aqui humildemente para te pedir o teu perdão e aceitar as tuas desculpas e pedir também que você aceite as minhas desculpas. Você não tem ideia de quão bom vai ser essa atitude, o quanto que você vai se sentir leve, o quanto que os teus pensamentos vão fluir melhor, o tanto que a tua inspiração vai aflorar. Sabe por quê? Quando a gente tem um problema com um semelhante nosso, com um amigo ou com um familiar que é pior ainda, as coisas não andam. Fica um mal estar, não fica? Fica um clima pesado. Então vamos abrandar esse clima? Vamos aproveitar o Natal e dar um abraço caloroso em nossos amigos e dizer, olha, se eu te magoei, eu te peço perdão. Se eu errei com você, eu te peço desculpa. Porque eu quero, a partir de 2020, ser uma pessoa melhor e quero que você me ajude nessa caminhada. E se você precisar de mim, conta comigo, que eu também vou te ajudar na sua caminhada. Porque eu quero chegar no topo de tudo e também quero te levar para o topo de tudo junto comigo. Vamos fechar essa união? Posso contar contigo? Conta comigo, eu conto com você. Tamo junto e vamos fazer da nossa vida uma caminhada de vitória, da nossa trilha, uma trilha de conquistas. E na nossa jornada, que as metas sejam concluídas, os objetivos sejam alcançados e os sonhos realizados. Eu vou para o topo e você vai comigo. Fecha aqui. Beleza, pessoal? Então aproveita esse Natal, dá aquele abraço especial nas pessoas que você ama, nos seus amigos, nos seus conhecidos. Vamos passar uma borracha em tudo o que foi negativo que passou. E esperar que, nesse Natal, tudo se renove, que as coisas boas aconteçam. Lembre-se, pense sempre no melhor, que no final das contas, algo de bom vai acontecer. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, dar aquele joinha maneiro, ativar o sininho para receber as notificações dos conteúdos que a gente vai postando e, consequentemente, dar o seu feedback por meio do like e dos seus comentários. Não esquece. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos levar coisas boas às pessoas. Por quê? De coisa ruim, o mundo já está cheio. Tá bom? Feliz Natal para você! Deus te abençoe! Um abraço! Tchau, tchau! Até a próxima!